Se a situação do Corinthians já estava ruim, acabou de piorar, fiel torcedor. Olha o que aconteceu com o Corinthians, fiel. Só notícia ruim, venha ver. Antes disso, fiel torcedor, deixa seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever no canal e vamos para o vídeo de hoje aqui do canal Notícias do Corinthians. Lembra do Bozzelli, atacante que o Corinthians contratou? Talvez você não se lembre, ele jogou no Corinthians nas temporadas 2019 e 2020. O presidente do Corinthians era o Andrei Sanches e o diretor de futebol do Corinthians era o Duílio Monteiro Alves. Adivinha quem contratou o Bozzelli? Ele mesmo, o Duílio. E fiel torcedor, ele saiu do Corinthians depois de 2020, Porém, o Corinthians ficou devendo salários para o atacante Bozzelli. Como ele não recebeu, ele entrou na justiça para receber os salários atrasados. O Corinthians recorreu e agora saiu a sentença, fiel torcedor. Se o Corinthians não pagar o que deve para o atacante Bozzelli em até 45 dias, o Corinthians vai ser proibido de contratar jogadores e essa proibição pode durar por até 3 janelas de transferência, fiel torcedor. Mais de um ano sem poder contratar jogador se o Corinthians não realizar o pagamento do que deve para o atacante Bozzelli. A última vez que o valor devido foi divulgado estava por volta de 6 milhões e meio de reais. Mas agora, com o tempo, esse número já deve ter subido. E se o Corinthians não realizar o pagamento, em até 45 dias, o Corinthians vai ser proibido pela FIFA de contratar qualquer jogador. E aí, fiel torcedor do Corinthians, o Duílio vai entrar para a história como um dos piores presidentes da história do Corinthians. E ele está colhendo agora o que ele plantou muitos anos como diretor de futebol do Corinthians, parceiro do André Sanches. E aí, fiel torcedor, o que você acha dessa situação? O Duílio se esforça todos os dias para colocar o Corinthians cada vez mais no buraco. Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. Música